Está no ar o Fala GamerCast Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast 5 Nossas impressões sobre a E3 2018 Eu sou o Giovanni Rezende De tudo o que aconteceu na E3 Todos os lançamentos, todos os jogos O que mais me chamou a atenção foi o único jogo Shikaru Sheldon Die Twice Desenvolvido pela FromSoftware Para mim, vai ser o jogo do ano Fala galera, aqui é o Guga Ravidel e Last of Us 2 Já está na carteira já, o sol está dado Fala galera, aqui é o William Miguel E o jogo que mais me chamou a atenção Por justamente me bater uma nostalgia Foi o Resident Evil 2 Remake da Capcom Estou esperando ansiosamente para jogar E bom que está logo aí Em janeiro, se tudo der certo Já estaremos desfrutando dessa maravilha Fala galera, aqui é o Jemerson Bom, nessa E3 que ficou conhecida pelos vazamentos O que me chamou mais atenção Foi o Ghost of the Tsushima E o Halo Infinite A E3 acabou, vai deixar muita gente com saudades Muitos jogos, muita gente bonita Muitas surpresas e decepções Meu amigo ouvinte, o que foi essa E3? O que você achou da E3? Nós estamos com a língua formigando Para começar a compartilhar com vocês Ouvintes do Fala GamerCast Nossas impressões sobre a E3 2018 Vamos conversar sobre os games apresentados As apresentações das desenvolvedoras E o que, na nossa opinião Foi ruim também na conferência Começando pela Electronic Arts Que deu o pontapé inicial na E3 2018 Trazendo novidades para Battlefield 5 e Enten Também apresentou a sua linha de esportes FIFA 19, NBA 2019, Madden 2019 Entre outros jogos Nesta conferência, a Electronic Arts Também apostou em seus jogos novos e independentes O que vocês têm a falar? E eu vou começar dando a palavra para o Guga Começa a falar de Battlefield 5 O que eu vou dizer é que parece que Conseguiu acertar a mão de novo O jogo parece que vai ser excelente O que foi mostrado Me chamou muito a atenção Com a sua protagonista Desses cenas de batalha A novidade que parece que vai ter Parece que vai rolar Algum tipo de divisão diferente Não vai ser só País contra país Vai ter uma coisa de clã lá Estou falando besteira Não, eu fiquei sabendo disso também Mas não é clã, não é clã Pelo que eu vi da Battlefield 5 Eles vão dar um foco Mais especial na campanha de single play Vai ter uma boa campanha E também a DICE trouxe aí O que acho que todo mundo já esperava Que é o modo Battle Royale Então a gente vai ter aí Mais um Battle Royale E mostrou muito pouco do jogo Porque já tinha saído o trailer A galera já estava ciente Que o jogo ia sair Então eles mostraram muito pouco Sobre ele Eu vou ser falando assim Agora até me deu uma ideia Porque recentemente joguei o Call of Duty Joguei o Call of Duty Black Ops 3 Aí eu joguei o modo online Joguei o modo online Joguei o modo história E realmente depois de jogar o Call of Duty de novo Realmente acho que eu mudei Eu gostava mais do Call of Duty Mais de uns tempos pra cá Vou dizer pra vocês Que foi a partir do Battlefield 4 Eu mudei de ideia Pela jogabilidade mesmo E pelos personagens Pela campanha E também o modo online Eu prefiro agora Eu prefiro o modo online E o modo campanha do Battlefield Eu acho que o COD perdeu muito nesse nível Pra mim assim Não me chama mais atenção Eu não de repente não teria interesse Comprar um Call of Duty O COD ele era Ele era sinônimo de campanha Ele tinha uma campanha Vinha com uma campanha muito forte E o Battlefield Acabou adotando isso também Apesar de que Battlefield 1 aí Teve uma campanha Relativamente bem pequena E eles A DICE tá prometendo Algo maior Dessa vez aqui Com o Battlefield 5 É Pelo que eu entendi De repente não vai ser Como o Battlefield 1 De campanha com vários protagonistas Foram várias campanhas separadas Parece que agora no 5 Vai ser um protagonista só Que pra mim é bem interessante Porque a campanha do Battlefield 4 Nossa Arrasante mesmo Adorei Pelo que eu fiquei sabendo Essa parte aí De clã Na verdade Salve engano Seria um sistema de facções Você faz um O jogo vai ter duas facções Em cada facção Salve engano Serão dois países Serão dois países diferentes E até nesse sistema de facção A DICE Falou que vai fazer Uma Vai fazer algumas narrativas Por exemplo Olha Eu não sei como isso vai funcionar Na prática Mas ela diz que Aparentemente Quando você começar a jogar Você vai escolher uma facção Aí você vai personalizar Eu acho que O seu char Vai ser customizado O que vai ser desbloqueado Pra ele De roupa Uniforme E arma Vai ser de acordo Com a nação Que você escolher Ele disse que Terão novas narrativas Durante os meses Então não sei Se seria Narrativas No sistema De fazer missões Co-ops Ou se não Olha Você sabe o que me Vem na cabeça agora O primeiro Titanfall O Titanfall Tem essa parte De facção Que você escolhe As duas facções E o próprio Multiplayer Assim Ele tem um sentido Ele tem uma narrativa Por trás dele Não é simplesmente Ah Um grupo De terroristas Não é uma coisa Assim Aleatória Tem uma Toda uma história Por trás dele Principalmente um Que é totalmente Multiplayer E tem Essa A campanha Tem uma narrativa Que engloba Um multiplayer E eu acho Que eles vão fazer A mesma coisa Com o Battlefield A campanha Do Titanfall 1 Ela é imersa No multiplayer Você não tem Uma campanha Com personagens Você vai jogando Lá e você olha Para a missão Com uma facção Ora a missão Com a outra Será que vai ser Assim o BF5 também? Eu acho que a ideia Vai ser essa Viu? Não é só ressaltar Que você falou Do Titanfall Justamente que ele tem Essa parte aí De facção mesmo As duas facções Aí você chega Você chega num nível Determinado Acho que é o nível 50 Não recordo agora Aí você tipo Você muda Tipo Não sei se é classe Que chama Eu não lembro a palavra Evolui até o nível 50 E a partir dos 50 Você muda um grau Tipo Você vai ser grau 2 E vai evoluir Até o nível 50 De novo Eu acho bem interessante Isso né Para jogos de multiplayer É uma coisa mais assim Atrativa né Que prende mais o jogador A tentar Não só a parte De customização Que você Você adquire Mas também Essa questão De grau né Que você Você cria um personagem Ali Seu Para sempre Em constante evolução Acho bem bacana isso Star Wars também Se você pegar o primeiro Battlefront Ele também não tinha Uma campanha Mas você também Tinha um sistema De facção Onde você escolhia A facção Que você Que você iria jogar Mas ele sim Já era uma coisa Mais aleatória Era igual O Titanfall Que era integrado A campanha Junto com o multiplayer Mas eu acredito Que E eu acho que Viram através De DLCs Algum Eventos Sim E na E3 Eles anunciaram DLCs Para o Battlefront Que vai abordar O conteúdo Das guerras clônicas Futuras atualizações Dos vilões Como Obi-Wan Kenobi O Anakin Skywalker No meio tudo isso Que foi dito Parece que o jogo Vai ser excelente A gente já deixa Um pouco de lado Esse mini-mid De protagonista mulher Sim O povo reclamando Desse braço mecânico Que é totalmente comum Naquela época Na Segunda Guerra Mundial O tipo de prótese Era muito comum Então Vamos deixar um pouco De machismo de lado Agora os jogos Com o protagonista feminino Estão fazendo muito sucesso Temos aí a Lara Croft Arrebentando Temos a Ellie Do Last of Us A Loy Do Horizon Zero Dawn Do PS4 Então Já bota um ponto final Nessa discussão Pessoal Sim Concordo Jogos de esportes Que a Electronic Arts Apresentou Que vocês tem a falar Sobre o FIFA NBA E Madeleine 2019 O FIFA Claro Eles trouxeram Mais do mesmo No FIFA Mas eu achei interessante O acréscimo A adesão Da Champions League Que até então Quem tinha um contrato Era o PES O Pro Evolution Então eles finalizaram Esse contrato E agora Pela primeira vez O FIFA Conta com O maior campeonato Eu acho Em termos de futebol Que é a Champions League Eu acho que a FIFA Vai acabar Monopolizando Viu Nossa Coitado do Pro Evolution Soccer Eu acho que a FIFA Com essa parte Da adesão Da Champions League Também Por essa preferência Porque esse é um jogo Cada vez mais comum Eu acho que E você sabe O que é engraçado Quando eu estava assistindo Eu dei muita risada Porque Até então Eu só estava acompanhando Pro Evolution Soccer Perdeu o contrato Com a Champions League Pro Evolution Soccer Perdeu o contrato Estava mó polêmica E de repente Arregaçando Já Tá aqui Pois é Joga na cara Também Eu disse Agora Decretou Decretou Aí O desastre Pro Pro Evolution Porque Até a gente Estava brincando Esses dias Antes da E3 Lá na Tecnogamer Comparando O FIFA Com o Pro Evolution E realmente O Pro Evolution Já vem De um período De decadência E não só Esse contrato Da Champions League Eu acho que é o contrato Mais importante Eles deitiam aí Um dos contratos Mais importantes Mas também Em relação com outros times Eles estão perdendo também Perderam aí Eu não recordo o nome Agora Da liga Do time Mas perderam O contrato também E outros jogadores O Real Madrid Não tem o nome real Lá Do time Porque não pode Não seria Direitos autorais E isso vem acontecendo Cara Não sei o que está acontecendo lá Está se perdendo ali Com o Pro Evolution Mas Eu espero que não Porque até então A gente sabe que precisa Que monopólio não é bom Não é bom em nada Então a gente sabe Que tem que ter Tem que manter Essa concorrência aí Campeonato Brasileiro Libertadores É só no PES É O PES Pronto Foi até interessante Você falar isso aí O PES Ele tem uma maior ligação Com o Brasil Mas aí Ele está perdendo Muitos contratos Lá fora Europa Esses contratos aí De ligas maiores Não Eu sei Eu sei Mas o Brasil Ele tem uma Tem uma ligação Muito boa Com o Brasil mesmo Estou falando isso Jamerson Porque tem gente Que quando Vai decidir Comprar o Rifa Ou comprar o Pro Evolution Soccer Ele pensa Ele pensa em Champions League De forma secundária Ele quer Não Quero jogar com o meu Flamengo Quero jogar com o Corinthians Palmeiras Vasco Inter Grêmio Entendeu Quero jogar Libertadores Joga com o Penharol River Plate Boca Juniors Entendeu Ele não quer Isso que eu estou falando Só para apimentar um pouquinho Mais essa polêmica aí Tem gente que prefere Realmente jogar o Brasileiro Libertadores Só para Ficar assim Então Na verdade Eu já ouvi dizer Que realmente O Pro Evolution Soccer Ele é mais popular Na América do Sul Ele é mais popular Nas Américas E o FIFA Ele é mais popular Na Europa Lógico Obviamente Hoje Talvez o cenário Não seja mais esse Mas eu já ouvi dizer Que o Pro Evolution Soccer Ele era mais popular Então Antes eu imaginava É por conta do Wing 11 Todo mundo jogava O Wing 11 Depois foi para Pro Evolution Soccer Tinha os Bombapete Aí da vida Mas mesmo Se você for levar Em consideração Os Bombapete É realmente isso Que o Gustavo Falou O pessoal Ele prefere Esse jogo Porque ele quer jogar Mesmo com o Corinthians Ele quer olhar No meu caso Olhar o Romerito O Fagner O Rodriguinho Eu acho que essa é a sensação Mesmo Tem gente Eu já cansei Por exemplo De jogar videogame Em Lan House Com meus amigos Em negócio de game E eu Já ia lá Quero jogar com O Barcelona Com o Real Madrid E meus amigos Não Vou jogar com o meu time Vou jogar com o São Paulo Vou jogar com o Corinthians Então Eu acho que Realmente é isso Que faz Que talvez Mantenha o jogo Vivo e forte Pelo menos aqui Na América do Sul É a fidelidade Que eles têm Com os nossos times Não sei E vocês não Prefiram o FIFA Tiago Leifert Caio Ribeiro Não Sai fora Esses dois aí Narrando e comentando Prefiro No idioma original Na licença Eu jogo bem pouco Mas eu prefiro o PES também É muito feio Então Outro jogo que apareceu Com a presença da Electronic Arts Foi o Command Calquer Rivals E o Waiting Eu gostei de saber Que o Command Calquer Vai voltar E vocês? De forma mobile Tô louco Pra jogar Jogo no celular É Um de forma mais acanhada Mobile Mas achei interessante O jogo competente Mas eu espero mesmo A franquia De grande nome Quem sabe nos consoles A gente sabe que é do PC É um jogo de estratégia Em tempo real Mas quem sabe Ainda possa vir Para os consoles também É porque O que tá acontecendo Hoje em dia É que muitos jogos Que a pessoa falava Ah esse jogo É exclusivo de PC Não dá pra jogar o controle Ah o mouse e teclado É bem melhor pra jogar Estratégia Blá 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 E hoje a gente tá vendo A própria Microsoft Com o Halo O Halo Wars Tá provando que não É possível você ter Jogo estratégia assim Nos consoles E o cara entre nós O Command Conquer É excelente Uma boa Eu acho que eu Compraria um jogo desse Sim Também dois E o Eitan? Achei o gráfico Bem legal Achei bem bonito O jogo Mas ainda não Me pegou Ainda não posso dizer Esse é o jogo Que eu tô esperando Prefiro esperar um pouco mais Achei assim Parece bem fluido O jogo Uma jogabilidade bonita O gráfico legal Mas ainda Eu prefiro esperar um pouco mais Eu gostei de saber Que o Eitan Ele é um jogo Play Play and Service Que é aquele tipo de jogo Baseado em evolução Evolução de personagem É um elemento de RPG Com FPS Bem bacana E é um concorrente direto Do Destiny Que eu joguei muito Destiny Mas aí eu fiquei chateado Com o preço das DLCs Pra você continuar Dar continuidade da história Você tinha que Obrigatoriamente Adquirir essas DLCs E porra É um absurdo o preço Basicamente o preço De um jogo novo Um AAA novo Então Eles prometeram Lançar o Entra Play and Service E já prometeram DLCs E essas DLCs Vão ser totalmente de graça Pra mim as primeiras DLCs Vão ser de graça Então cara Se eles conseguirem Entregar Entregar o realmente Que estão prometendo Eu acho que vai ser aí Um dos meus jogos Favoritíssimos Esse jogo aí Porque o co-op dele Eu não me engano Se foi seis participantes Ou se foram quatro Não sei se vocês Ouviram falar aí Mas eu acho que O co-op dele O jogo é totalmente Jogado em co-op Se foi em seis Melhor ainda né Eu achei realmente O sistema de classes dele Não tem como Comparar com o Destiny Quando eles foram Mostrando as classes A especialidade De cada um É muito parecido Mesmo com o Destiny Sinceramente Eu fiquei Meio com o pé atrás Acho que talvez por isso Fiquei meio com o preconceito Justamente Por ser tão parecido Com o Destiny Mas é lógico Que se tratando Da Bayer Eu acho que Ela não vai Eu acho que Ela vai levar Esse tipo de jogo A um outro patamar Eu acredito sim Mas pelo potencial Da empresa Mas eu jogando assim Sabe quando você olha Eu falei Cara Parece que eu já vi isso antes E também Fiquei Nessa mesma opinião Não sei se não Por enquanto Por enquanto Esse jogo ainda Não me prendeu Não é uma coisa Que eu vou falar Nossa É uma compra garantida Mas é promissora Eu pensei assim também Pra mim já é Compa garantida Garantida não é Mas parece promissor sim Pra mim já é Compa garantida Se eles prometerem Entregar o que estão prometendo E sem absurdo de preço Pelo amor de Deus A gente já está cansado De DLCs aí Com esses absurdos E na conferência ainda Da Electronic Arts Na opinião de vocês O que não foi legal Na conferência E o que faltou? Cara O que faltou pra mim Foi a EA Tomar vergonha na cara E fazer o Netfone Que realmente vale a pena Investir Até então Também senti falta Nada cara Porcaria cara Esse último Que lançaram o Payback Aí Maior bosta O que faltou Foi isso E de ruim Eles estão com esse Programinha aí De lançar Um jogo De desenvolvedor De indie Que toda a E3 Agora eles lançam Um indie Lançaram esse SOS aí Sea of Solitude Solitude Eu não entendi Nada do jogo aí Mas eu achei Meio interessante Mas não me chamou Muita atenção não Dessa vez Eu acho que o Revell O Revell 2 Aí Chamou bem mais a atenção Depois de tantos rumores Finalmente Vimos o que a Microsoft Preparou para nós Uma metralhadora Giratória de conteúdos Phil Spencer Phil Spencer Aplausos a calorosos Sempre quando aquele cara Entra no palco O pessoal Fica de pé Aplaude o cara Me lembrou muito Assistindo a conferência Da Microsoft Do Steve Jobs Eu vou dizer porquê Toda vez Que o Steve Jobs Entrava em cena Para anunciar Algum produto Ou serviço Da Apple O pessoal ficava de pé Aplaudia durante muito tempo E o Phil Spencer Quando entra O pessoal aplaude de pé Grita E sempre esperando Que ele vai Dar alguma notícia boa Para os jogadores Do Xbox E tem muita coisa Que foi apresentada O tio Phil chegou Para arrumar a casa Com certeza Então gente O que vocês acharam Da conferência da Microsoft Jogos E aí Tem muita coisa para falar Bom eu achei Que foi um show A Microsoft Ela realmente Ela já pegou A fórmula De fazer uma conferência Foi muito bem Muito bem feita Muito bem arrumadinha A convenção deles Foi um show Tipo assim Cara mesmo Da empresa americana Trouxe bastante jogo Jogo atrás de jogo Me interessei muito Em alguns jogos lá Pro Halo Que ainda não se sabe Nada sobre ele Mas parece Que vai ser bem interessante O jogo Aqui é um Gears novo Que na minha opinião É a melhor franquia da Microsoft Então eu vou dizer Eu vou deixar assim bem claro No show O Microsoft ganhou Se é para fazer Uma apresentação de show Assim Spectaculosa Na minha opinião foi essa Para aproveitar o gancho Que você falou de Gears Cara A forma com que eles Apresentaram o Gears 5 Foi sensacional Foi muito bom Eles apresentaram aquele Gears pop E todo mundo Tipo Ah Isso Aí depois Teve Aquele jogo de estratégia O Gears de estratégia Tipo Ok E aí de repente A gente veio Calma gente Ainda não acabou Aí nossa Foi muito bom A forma que eles apresentaram Foi muito criativa Já era esperado Porque teve vazamento Que ia ser lançado E a Microsoft Ia apresentar Três jogos do Gears Mas mesmo assim Na hora que surgiu lá A galera foi a delírio Eu achei muito bacana mesmo Eu vou jogar no mobile também Teve gente que ia Ah jogo para mobile Não quer saber Tem muita gente Que critica Mas eu não vejo a hora De jogar o Pop O Tati E o Gears 5 Com certeza Também tem mais jogo hein Forza Horizon Que todo mundo estava Aguardando o lançamento Muita gente aí Queimou a língua E acho que Muita gente que apostou Que o jogo ia se passar No Japão Mas estávamos Redondamente enganados Forza Horizon Eu achei bem lindo Muito lindo Vai ter agora Pela primeira vez Transição né De Da noite para o dia Tempo real ali E aquela mecânica também De acrescentar Os jogadores agora Não serão mais Drive-Atars Mas agora serão Jogadores reais ali Peitindo com você Correndo ao teu lado ali Muita gente ficou pensando Ah mas isso aí Pode haver Confusão Complicações né A gente sabe Que tem muito jogador Que gosta de De perturbar um pouquinho né Atrapalhar Mas eu achei bem interessante Bem interessante mesmo Já experimentei O primeiro Horizon Fui no Seguir o hype De Horizon 4 E comprei Horizon 3 Comecei a jogar Essa semana Mas se vocês já jogaram Mais vocês podem me dizer Parece que o Horizon 4 Ele deu um salto enorme Em relação ao Horizon 3 Eu acho que o Horizon Para o Horizon 2 Para o Horizon 3 A diferença foi um tanto sutil Mas eu acho que o Horizon 3 Mas eu acho que nesse fato Essa parte Dos Drive-Atars Do clima dinâmico Eu acho que foi um Acho que foi um belo salto Em relação aos anteriores Não sei Acho que Não sei se alguém aí joga Se aprofundou bastante Nos outros Para me dizer melhor Se realmente fez O que aconteceu Concordo com você Tanto na parte online Quanto no clima dinâmico Que eles vão implantar Chuva Vento Sol E a neve Assim Deram um grande salto Tanto graficamente Quanto Os carros E A ambientação do jogo Tudo ficou muito bonito Eu achei da hora Espetacular A questão do clima Como você tem falado Eu até lembrei Que quando eles foram Mostrando lá A jogabilidade O pessoal jogando lá Aí porra Vai ter estações No verão Primavera Que da hora isso Acho que foi a primeira vez Em um jogo de corrida Não só em jogo de corrida Mas eu nunca vi isso Em nenhum outro jogo Essa mudança De estação De todas As estações Conterem ele Num ambiente solo Eu achei muito interessante Também achei Muito interessante Bem Falando de outros jogos Crackdown 3 O que vocês acham? Não tenho o que achar Não tem nada por enquanto A Microsoft Adiou A Microsoft Adiou Já tem mostrado Isso Já vem mostrando A gente já viu É um jogo Que me interessa O pessoal vai me criticar Pra caramba aqui agora Mas eu joguei O Crackdown 1 Joguei o Crackdown 2 É um jogo assim Massa velha A gente fala que é um jogo De tiro porrada e bomba Bem divertido Esse 3 Interessa bastante Estou ansioso por ele Mas eu acho que A Microsoft está meio que Receosa de lançar ele agora Então deve estar passando Por algum tipo de aperfeiçoamento Ainda Acho que vai demorar Um pouquinho pra lançar De repente ano que vem A gente vê ele Posso estar errado A Microsoft também Tirou o escorpião do bolso Anunciou que comprou Comprou estúdios Agora quer controlar tudo Eu ri pra caralho Nessa hora Ri pra caralho Sério Porque um dos estúdios Comprados pela Microsoft Foi o Eu esqueci o nome agora Puta merda Ninja Theory Ninja Theory Isso Foi a Ninja Theory Foi o que criou Hellblade A Ninja Theory Que era um exclusivo Até então exclusivo Do Playstation E agora vai chegar também Com todo o conteúdo aí Todas as DLCs Pra Microsoft Sim Comprou também A Playground Studios De Forza Abriu o bolso E Sabe Essa foto dela Ter comprado Da Ninja Theory Eu acho que Vai abrir um leque Pra Microsoft Que Geralmente O pessoal Não está muito acostumado Que São jogos Single player Porque quando você Olha a Ninja Theory Os jogos dela Ela fez o primeiro Aquele reboot Do Devil May Cry O DMC Com Dante Emo Hellblade De Heavenly Sword Enslaved De Odyssey To The West Então Eu acho que Quando você fala Da Ninja Theory Acho que ela está Estritamente vinculada A jogos single player De Hack and Slash E de Hack and Slash Então Eu acho que Isso abre um leque Aí Pra Microsoft Deixar um pouco De lado Dos jogos de tiro E de esporte E Quem sabe Um Um jogo Parecido Pra ocupar O lugar Do Scalebound De Alguma coisa Porque Ninja Theory Quando fala de Ninja Theory Acho que Até o nome Ninja Já Ninja já Fala por si Já faz alusão A jogo De espada Hack and Slash Sim Porradaria Então Tem um jogo Curioso Tem um Slave Que também Pouca gente lembra Que é um jogo Interessantíssimo Saiu pra PS3 E Xbox 360 Também Obviamente Foi pelo dinheiro Ninguém vai falar Que foi por outra coisa Mas Conseguir Esse poder Financeiro Que a Microsoft Tem Pra chegar A uma convenção Comprei 5 pesos De uma vez só É pelo dinheiro Então A gente falando aí Que não Que foi porque É uma coisa assim De arte De investimento Não É dinheiro O Giovanni Falou Matou o escorpião Botou na mesa Lá e falou Vou comprar esse Eu quero fazer Esse Sim Sim E até o próprio Que o Spencer Falou Que ele Beleza A gente comprou Os estúdios A gente vai trabalhar Em cima deles E ir visando Claro o futuro A gente sabe Que Provavelmente Deve ter muita coisa Já na Na manga Desses estúdios Para serem Lançados Eu creio Eu também Que até Títulos Que eles gostariam De investir Possivelmente Não tinham O orçamento Talvez Agora tenham Com essa Com a compra Com o investimento Da Microsoft E eu fiquei Assim Agora Realmente Vai abrir Muitas portas Porque 5 estúdios Tirando O O De Forza Que A Turn 10 Que já é Uma marca Que já Faz Esse tipo De jogos Para a Microsoft Mas esses outros Aquele Que foi criado Do Zero Também Que é o De Iniciativa Eu fiquei Porra É agora Agora vai Agora vai ter Muita coisa Aí Para Nova Chegando Com certeza Microsoft Já mostrou Que dinheiro Não falta Comprar Com empresas Assim Só a NGT Não deve ter sido Baratinho Não Não sei Quanto Foi especulado Algum valor Vocês sabem De valor Quanto foi o valor Dentro da empresa Alguém sabe Alguém tem algum dado Desse aí Não Tem uma pesquisadinha Aqui no Google Rapidinho Opa Dá o Google É eu estou pesquisando Aqui galera Realmente não Divulgaram o valor De venda Da Ninja Theory A Microsoft Ela não trabalha Ela não gosta De divulgar Não Esses Números Esses preços Números Só preço De videogame Posto de renda Então vamos lá Falando aqui Então pessoal Alguns dos jogos Que foram até Adquiridos Da empresa Ninja Theory É o Blade Continua E o E o We have Feel Não We have Feel É Ah não Não É Desculpa É outra empresa São jogos Que vão sair Múltiplataforma Agora fica a pergunta A Microsoft Comprando essas empresas Vão ser só exclusivos Não saem outras plataformas Ou pelo menos assim Acredito que serão exclusivos Esperar pra PS4 Não Eu acredito que seja Pra Xbox E PC É Sem chance Sem chance De Playstation Porque Foi uma coisa Que até o Phil Falou lá no palco Que Ele mesmo falou A gente tem sido Muito cobrado Por exclusividades Então agora A gente tá trazendo Cinco estúdios Ele falou isso no palco Enfim Eu acho que Vamos esperar pra ver Voltamos às guerras Dos consoles Sim É Interessante isso Porque a Microsoft Ela tem isso De amarrar melhor Os seus exclusivos Do que a Sony faz Você pode ver que Os exclusivos da Sony Depois de 4, 5 meses atrás Já caíram Já estão na Microsoft O Nier Automata Que é um dos RPGs Muito bons Inclusive da mesma empresa Que ele fez O Scalebound O exclusivo do PS4 Também caiu Também tá agora em Xbox Passou um jogo aí Eu não sei se Interessante falar O Session Eu tô vendo aqui agora Que ele vai ser Exclusivo do Xbox Aquele que Todo mundo achava Que era o Skate 3 Que era um novo Skate Skate 4 Ah não Ah verdade Ele foi dado Como exclusivo Do Microsoft Já não tinha Nenhuma dúvida disso Skate 4 Inclusive Ele foi dito Como exclusivo mesmo Olha eu ainda Eu ainda prefiro Tony Hawks Eu prefiro Tony Hawks Ainda pra mim Ainda é o melhor jogo Desde a minha infância Lá Nos anos 2005 2010 Mas é um joguinho É um joguinho de esporte Que tá vindo aí Pra somar Joguinho de skate Teve Teve o Teve o Jump Force Também Esqueceu de falar Jump Force Que é aquele jogo lá Eu achei fantástico lá Cara É um Como é que chama Isso Vários animes Ele parece aquele jogo Lá da Nintendo Vários personagens se enfrentam Smash Bros É o Smash Bros Dos animes É verdade Vai ter o Goku O Frieza O Naruto No final do trailer Apesar de eles não serem Personagens jogáveis Eles vão estar Estreitamente ligados A história Que é o O Kira Do Death Note E o Shigami Esqueci Como que alguém Como que é o nome Do Shigami Não sei Se vocês não assistiram O Death Note Eu recomendo Viu Recomendo muito É muito bom Esse anime É muito inteligente É o Ryuki É Ryuki O nome dele Então O pessoal estourou Porque acho que O Death Note É o que? Falou aquele do livro Né? Isso Isso E se eu não me engano Cara Você pode olhar Qualquer ranking Qualquer lista Ele tá sempre No top Primeiro ou segundo Dos melhores animes Que existem É muito bom Ah o Death Note É aquele do livro Dos nomes Né? Isso Ele escreve o nome Do cara lá E o cara morre Tô ligado Bacana Isso O que vocês acharam Que faltou na conferência Da Microsoft O que apareceu de ruim Ou nada foi de ruim Tudo perfeito Tudo perfeito A conversão foi excelente A conversão foi excelente Como tinha que ser Achei bem interessante As três franquias de peso Da Microsoft As três franquias de peso Da Microsoft Apareceram Bem Que foi o Forza O Halo E junto Com algumas surpresas E ainda uma coisa Que eu apostava muito Que era um conteúdo Para a Sea of Thieves Que também apareceu Tô muito ansioso E eu também diria Que foi uma conferência Que Ela excedeu As expectativas E a Bethesda O que vocês acharam Da conferência dela Foi uma boa conferência Ah, Bethesda Bethesda, Bethesda Bethesda Maravilhosa Maravilhosa Elder Scrolls 6 Doom Infinite Doom Eternal Doom Eternal Eu me surpreendi Com esse trailer E até com o jogo também Achei que eles Nenhum ia mais mexer Com o Doom Deixar isso quieto Eu também achei Foi bem recente Até comentei isso Que tava recente O Doom novo O reboot novo Mas enfim É Doom A gente vai ter que provar Vai ter que experimentar Vai ter que jogar Sim Nostalgia bate forte Nessa conferência Nessa conferência Eles Vamos lançar tudo Que a gente tiver aí De franquia A gente vai lançar E lançaram tudo mesmo Doom Falout Rage Saiu lançando tudo Inclusive Anunciaram uma franquia nova Que é uma coisa inédita Também na história da Bethesda Que dá anos aí Wolfenstein Doom Falout The Elder Scrolls Aí eles anunciaram Essa franquia nova Que também o pessoal Ficou bastante pressionado Que realmente Ficou Ficou Acho que ficou A maior parte da surpresa Foi isso Eu vou ver aqui O nome da franquia Que eu esqueci Mas agora já A parte do The Elder Scrolls 6 Lógico É legal Eles terem falado lá Mas também Né gente Nossa Por outro lado Ficou uma coisa muito vaga Eles pegaram uma imagem Lá De umas montanhas bonitas E ah Skyrim 6 Estamos fazendo Skyrim 6 Mais bem Exatamente Vai demorar um tempo Vai demorar um tempo Vai demorar um tempo Vai demorar um tempo Até porque Eu acho que vai sair antes O Wolfenstein O novo deve sair antes E o Doom também deve sair antes Então Não esperem um novo The Elder Scrolls Antes de 2020 É Starfield O nome da nova IP Da Bethesda O nome mesmo? Também não foi mostrado nada Em 25 anos Eles lançaram uma nova IP Que é esse Starfield Parece ser um jogo De nave ali Futurista ali Eu achei interessante Cara Achei interessante É um cenário Que a Bethesda Não explorou Porque eles já pegaram A parte medieval E fantasia Pegaram o cenário Pós-apocalipse E assim Vai ser um jogo Vai ser um jogo Single player Então Provavelmente Tem coisa muito boa Aí Se for uma coisa Mundo aberto No espaço Não sei Com estações espaciais Naves Planetas Quem sabe Pô Vai ser da hora Cara Não é Surpresa Pra quem me conhece Pra quem já me acompanha Que a Bethesda É a minha empresa favorita Então Nessa E3 Não me decepcionou De moda nenhum Tudo que foi lançado Eu achei muito interessante O Doom O Rage Até voltei a jogar O Rage 1 Até pra entrar No clima desse Rage De novo Que vai sair E já foi até dito Que vai ser totalmente offline Vai ser single player Mas eu vou focar No Fallout 7.6 Inclusive Eu acho que Não sei se Foi com você Miguel Que eu conversei Sobre o Fallout 7.6 E a gente falou Que O quão interessante Seria ter um Fallout online Mas aí tem o negócio Dos VATS E eu até falei Do projeto Do Fallout antigo Que os fãs fizeram Um joguinho de PC No mundo de Fallout Na década de Acho que Em 2001 2002 Pra ser um jogo online Mas aí não deu certo Porque A Bethesda comprou Comprou a franquia E processou os caras Aí o jogo Foi tirado do ar Aí vem agora Com esse Fallout 7.6 E eu já achei A ideia boa Assim que eu vi o trailer Na E3 Eu achei muito bonito Tá bem interessante É o que eu quero jogar De Fallout mesmo É isso aí Aí eu andei acompanhando Depois Depois saiu mais um teaser Não sei se vocês viram O teaser O gameplay mesmo Alguém chegou A acompanhar Eu falei Tá muito bom Esse jogo aí Eu vou ter que comprar No lançamento Pra poder pegar o hype todo Pra poder pegar a galera Ainda jogando com vontade É Fallout É uma franquia que eu adoro É uma franquia que eu já Entendeu Então eles vêm com essa ideia Eu achei uma coragem Da Bethesda Botar o Fallout online Tinha Esse problema Do pessoal falando Poxa mas o Fallout Não é feito pra ser online Não sei o que Mas olha só Olha só o interessante O Fallout Vai continuar offline Eu acho que se lançarem Futuramente o Fallout 5 Não vai ter um modo online Esse 7.6 Ele é um jogo Pra você jogar Com um personagem genérico Ou seja Não creio que Ele vai ter algum tipo De modo história Ele vai ser Simplesmente Um jogo baseado No online Vai ter co-op E vai ter combate Isso já me interessou Pra caramba também Então se você é fã Do Fallout antigo Ah não interessei Pô cara beleza É um MMO De Fallout Cara Um MMO de Fallout Não sei se será MMO Também não sei se vai ser Um MMO Não tem ainda assim Dade pra te afirmar Então mas se você for ver Então mas se você for ver Também o Fallout Aquilo que eu Né Eu também comentei Na verdade o pessoal Falar no O Vault Sistema de Vault Mas eu acho que o Fallout Ele é muito mais Do que isso O universo dele A história O background As facções As armaduras Que são Né Isso Então eu acho que pode Eu acho que tem muita coisa A ser explorada Do Fallout E lógico O Vault Pode fazer Pode fazer uma falta Só que olha Eu particularmente O Fallout 4 Era raro Eu usar o Vault Nossa Eu sentava o dedo Saia atirando Como se fosse um FPS Mesmo Era Era Às vezes até Ah tem o Vault Deixa eu usar aqui É sério mesmo Então eu acho que Realmente Acho que vai ser um jogo Muito promissor mesmo E Acho que ela vai Ressaltar os outros pontos O RPG O sistema de crafting Eu acho que tem Muita coisa Legal pra se fazer Mesmo Bom Me interessou muito Mas é um salto né Miguel Um salto do Fallout 3 E o New Vegas Com o 4 Foi um salto absurdo Quem jogou os 3 jogos Você sabe o que eu tô falando O Fallout 3 E o Fallout de Vegas São bem próximos ali Porque o 7.5 Apesar do 4 Não ser um jogo antigo Um jogo até Pra mim recente Em 2015 2016 Parece que o 7.5 Ainda vai ser Assim mais É mais avançado O gameplay A jogabilidade Cara É Porque o É porque o Fallout 4 Ele Não sei Ele tem meio que um filtro É mais aquela coisa Acinzentada né Por conta Do tempo Que passou E tal Aí tem esse Esse gráfico E essas cores Mais assim Acinzentado mesmo Aí esses 7.5 Você vê que Aquela coisa mais viva Porque ele Só passou 20 anos Só passou 20 anos O 3 já era mais vivo No caso Não O 3 já era mais cinzento Mais escuro Virou uma característica De Fallout Você joga o Fallout 3 Você vê E o gráfico Pra época É um bom gráfico Fallout 3 Em 2008 Tentei jogar o 3 Não consegui não Tentei jogar o 3 Não consegui pelo gráfico Tá Pra mim Tá bem datado Bem datado Como é que é Esse tipo de gente Que não se joga pelo gráfico É um jogo mais antigo Apesar de ser um jogo excelente Gosto de uma coisa Mais bonitinha Mais colorida Mas esse 7.5 Me interessou muito Eu não sou muito fã De Fallout não Comecei o 4 Mas por ser muito grande Eu dei uma pausa Mas esse 7.5 Aqui Pela questão do co-op Achei muito Muito mais interessante E pelos gráficos também Porque só se passaram 20 anos Então Tudo ainda Tá Tá meio assim Bonitinho ainda Não tá tudo destruído Como no 4 No 3 É Gerson meu filho Pós apocalipse O mundo pós apocalipse Fica tudo destruído Então 20 anos Beleza Tá tudo mais ou menos Bonitinho Quem chamou esse cara Ele é fã de Fallout Tira esse cara daqui No podcast Tira esse cara daqui E a Bethesda Faltou alguma coisa O que foi de ruim De pôr os negativos Nada Nada Que negativo o que Do bom e do melhor Também incideu As expectativas Porque Todas as Praticamente Todas as franquias Delas foram Abordadas De Aldous Cross Fallout Wolfenstein Doom E fora A nova Starfield Então também Não tinha mais o que fazer Realmente não tinha mais o que fazer Ubisoft Nessa edição da E3 Apresentou tudo o que era esperado O que vocês acham? Gostaram? I love Ubisoft Just Dance Rainbow Six Mostrou muito pouco desse jogo Mostrou muito pouco desse jogo Só na CG Mostrou muito pouco Gameplay Mostrou mais mecânicas Acho que mostrou um pouco das mecânicas Que estavam com os personagens ali Tipo em cima de uma nave Mostrando pulo Não sei Tiros ali Foi mais as mecânicas mesmo O Beyond 1 O Beyond Good Nível 1 É um jogo muito bom O Jameson vai dizer que não jogou Por causa dos grafos Aquela coisa e tal Tentei jogar Tentei 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 Não deu não É um jogo bem Eu tô jogando ele Tô bem avançado no jogo Acho que daqui a pouco Tô terminando ele Já pra entrar na vibe do 2 Mas muito pouco mostrado Na conversão da Ubisoft Eu foquei realmente No que me interesse Teve o teaser Teve o teaser Do Beyond Good Nível 2 Desculpa aí Teve o teaser Do Beyond Good Nível 2 Achei legal o teaser Que teve Porque mostrou A protagonista Do primeiro game Porque até então A galera achava Que seria um O 2 Beyond Good Nível 2 E depois desse trailer Que teve Ficou claro Que é uma sequência Tanto que os desenvolvedores Já Não Esse é uma sequência E pelo que pareceu ali A protagonista Do primeiro game Eu não sei o que acontece No primeiro game O Gustavo vai poder Me dizer depois Quando ele terminar Mas ela tá meio que Uma vilã No segundo game agora Ela foi mostrada Como se Ela tivesse Não sei Dominada por alguma coisa Meia robótica Não sei Acho que eu percebi isso Pô assim vai ser bem interessante Isso Já não é o primeiro jogo Que você O protagonista Você joga no primeiro No segundo ele é vilão Falha a memória Mas é um jogo Que o personagem é contaminado Com um vírus Um vírus biológico Que transforma os membros Dele em armas Miguel me ajuda aí Por favor Que jogo é esse Prototype Prototype Eu não joguei um Mas eu sabia Que o vilão Era o herói Do O vilão do 2 É o herói do 1 Fizerem isso Com um vírus biológico É uma boa chamada Também Gostei Ou então pode ter Algo igual Por exemplo Fizeram com a Fajiu Valentine Resident Evil 5 Ela aparece lá no meio Como vilã Mas quando vai ver Ela tá sendo manipulada Lá por uma tecnologia Do Wesker Pode ser Pode ser várias coisas Também O Wesker Que é herói do 1 E vilão do 5 É verdade O grande destaque Vai para Assassin's Creed Odyssey E voltou a ser anual Voltou a ser anual A franquia Assassin's Creed Eu acho que Embalado pelo Pelo sucesso Do Orange Assassin's Creed Orange Eles voltaram A lançar A franquia Assassin's Creed Anualmente Achei Muito da hora também O jogo Assassin's Creed Assassin's Creed Então o que eles lançaram Assassin's Creed Eu vou jogar Eles abordaram Eu acho que assim Eu particularmente Eu gosto muito De Assassin's Creed Pode ser Mesmo se for anual Pode ser todo ano Eu vou jogar todo ano E mesmo que o O jogo Ele não tenha inovação Tanto que não perca a mão Tanto que eles não percam a mão Pode lançar todo ano E assim Eu particularmente Mesmo que As mecânicas Não fala Nossa A interface é parecida Não mudaram muito as mecânicas Eu gosto da história Da reprodução Da era E da Ação em que eles viviam Então agora eles vão abordar A Grécia Que é inédito Na franquia Nenhum jogo Nenhum outro jogo Foi abordado da Grécia E partando Ainda para completar Então Assim Vou até reproduzir A frase Do que o Acho que o Gustavo Falava O Ubisoft Toma o meu dinheiro Não precisa Não precisa vir Com mecânica nova Mas só pelo fato De estar ali na Grécia Explorar um pouco A elite Dos espartanos Para mim Eu acho que Eu como fã Para mim Eu acho que Já valeu a pena Só de você estar ali no meio E poder Vivenciar tudo isso Eu acho que já Já valeu a pena Mas obviamente Que eles prometem Uma inovação Eles falam Que vai ser um salto Um upgrade Do Assassin's Creed Orange Vamos lá Em relação As mecânicas Eu não joguei ainda o Orange Mas pelo que eu vi Em vídeos Em reviews Eles falaram Que a mecânica Do Orange Cara Beirou assim A perfeição De todos os jogos Assim da franquia Foi o que Se destacou mais Assim A mecânica mesmo A galera Gostou muito Mesmo da mecânica Do Orange Nessa nova franquia Nesse novo título Que é o Odyssey Vamos ver Vamos esperar para ver The Crew 2 Apareceu também Brevemente Eu ainda não Consigo dizer Se realmente vai ser Concorrente Do Forza Horizon 4 Acho que ainda não Apesar de que Muitos gigantescos Muito carro Apareceu carro de Fórmula 1 Apareceu um monte de coisa Muito louco Coisa voando Para lá e para cá Mas ainda não sei não Mas eu gostei Cara Porque o The Crew 1 Eu joguei A campanha Era voltada ali Para uma trama Do irmão O irmão assassinado Toda aquela coisa De filme mesmo Mas com esse aí Eles trouxeram Novos veículos Novas modalidades Aviões Barcos Motos Carro de Fórmula Eu achei Muito interessante Essa nova pegada Do game agora Eu achei bem mais atrativo Do que o primeiro Então é um jogo Que com certeza Eu vou jogar O Skull O Skull and Bones O Skull and Bones Aquele jogo lá Parece Sei lá Não sei se você joga O Assassin's Creed Black Flag Parece que eles tiraram A parte em solo E deixaram focado Isso A meu favorito também E deixaram focado As batalhas navais Porque eu particularmente Não vi nada assim De diferente De quando eu jogava Fazia as batalhas navais No Assassin's Creed Black Flag Mas se o foco For só só esse Certamente vai ter uma diferença A menos que tenha a parte De você invadir um navio Do cara De você ir em uma ilha Fazer alguma coisa Isso Mas eu acho que o jogo Ele vai ser focado mesmo Nas batalhas navais Agora eu acho que um diferencial Seria Assim Usar aquela mecânica Do Sea of Tears De você Juntar uma galera Pra tipo Manobrar ali o navio Poder Velas Leme Toda essa questão De canhões Eu acho que esse aí Seria o maior diferencial Eu não sei se vai ter isso Eu não sei Eu não vi Se realmente é isso Você vai poder Montar uma equipe E comandar aquele navio Fazer as ações Do navio Não sei se é isso É tanto que Quando eu vi a primeira vez Eu achei que seria Um Sea of Thieves Com gráficos realistas Eu pensei que seria isso Mas Olha Pelo que eu vi Das últimas gameplay Parece que realmente Controlar um personagem Assim singular Eu acho que não Na verdade Acho que vai poder Fazer um esquadrão De barcos De navios Pra atacar em bando Mas eu acho que Controlar o personagem Em terra Eu acho difícil mesmo Mas vamos lá Conferência da Sony Muito esperada Essa conferência Deu o que falar Guga The Last of Us 2 Então Vamos lá Fala aí Bom, olha só Vou dizer o que eu achei Da conferência da Sony Foi bem conservadora A Sony não fez aquele Espetáculo visual Que a Microsoft fez E eu até esperava Mais ou menos Meio que eu previ Que fosse ser assim Que fosse ser bem diferente Que fosse ser mais contida Discreta Mais do que se propôs Discreta Assim Do que se propôs A fazer Eu acho que cumpriu Muito bem esse papel Apresentou os jogos Não deu data Mais uma vez Então o jogo Que mais me interessou Da Last of Us Já tá virando Já tá virando Rotina Da Sony Isso aí não dá data Eu achei Eu achei Se aquele gameplay Ali Foi Que eles realmente Tão apresentando Até rolou uma polêmica Agora que a gente Tá fazendo Esse podcast Um bom tempo Depois da convenção A gente pode falar Sobre isso Parece que um Dos chefes De animação Da Square Enix Teria dito Teria tweetado Postado Um tipo de mensagem Que falou Que o gameplay Do Last of Us Era falso Aí isso rolou Uma polêmica Do caramba E a Night Dog Prontamente Já se pronunciou Falando que não Que tudo que eu mostro Ali vai ser verdade Nele Então se realmente For verdade Sério Não sabia mal O cara de outro Sabia não O cara de outro Estúdio falou isso De outro Estúdio Falou isso Cadê o sigilo Caramba Cadê o complexo O pessoal Aí tem várias teorias Fala que é Que rolou Uma pontinha De inveja Por causa Da Lara Croft De repente O gameplay Do Last of Us Está melhor Pra mim Não foi isso Pra mim Simplesmente Foi um capricho Que levou o cara A falar aquilo Então estava bêbado Não sei Toda minha teoria Mas se for realmente Mas se for realmente Aquilo ali Que está mostrado No gameplay Do Last of Us É excelente O jogo está perfeito A gente mais tarde Vai falar do beijo Pode ficar tranquilo Quando você falou Em polêmica Eu achei que era Mas não Não vai ficar em branco Vamos falar sobre isso Vamos falar de outro jogo Depois a gente volta ao beijo Vamos falar também Mas mostrou O gosto Do Sushima O Jireme Ficou ansioso E o Giovanni Também Que na minha opinião Me interessou muito mais Do que o Sekiro Ser um jogo Mais realista Parece que vai ser Esse vai ser O diferencial Ele vai ser Um jogo realista Vai ser um jogo De sapurai O Sekiro From Software É produtora De Dark Souls Eu sei Levando Em diferença As empresas Que fizeram muito O que me interessou No Ghost of Tsushima É Parece a história Parece que vai ser Uma história De um período Que eu realmente Confesso que não tinha Muito conhecimento Foi a época Dos mongóis No Japão Uma invasão mongol Que rolou lá Pelo que eu Entendi Foi bem violenta E os samurais Partiram para dentro Para poder Tirar um invasor Então Diferente do Sekiro Que vai ser Aquela coisa Fantasia Eu também gosto Também acho legal Jogo medieval Jogo feudal De fantasia Eu acho bem interessante Mas nesse ponto Em comum Eu achei O Ghost of Tsushima Mais interessante Vai ser melhor Eu não sei Não estou dizendo Que vai ser melhor Que meta saiu mais Esse jogo Aí Que mais que a Sony Apresentou lá Queimando a cabeça Saber Que estava se passando ali Cara Até então Sobre o O Death Strange Eu entendi Que vai ser Como transportar A sua mercadoria É o jogo Que fala Como transportar A sua mercadoria Não importa Os perigos Chuva Cachoeiras Mas a sua mercadoria Vai chegar lá Eu entendi Foi isso Perfeito Perfeito resumo Próximo Eu estou aqui zoando Eu estou aqui zoando Mas estou achando Bem interessante O jogo Mas interessou bastante Eu acho que esse game O Gustavo sabe Que Eu ando pesquisando Muito sobre Sobre esse game E o Gustavo sabe Que eu até comentei Com ele A gente estava Debatendo umas teorias O que é que é isso O que é aquilo O outro Mas Até esse último trailer O meu hype estava lá em cima Mas depois foi mostrado Aquele gameplay Esse último trailer Dei uma certa baixada Assim No meu nível de hype Dei uma diminuída Eu espero Então gente Eu espero que Aquele ali Seja só Uma pontinha Para trás Do Kojima Ou se não Pode ser até Uma trollada Porque quando você Pega o PT Que eles mostraram Aquele jogo Em primeira pessoa Que ninguém entendia O que era E de repente Fica num Silent Hill Às vezes você pega Em tantas outras trolladas Que ele dá Dentro dos Metal Gears Eu acho que Às vezes Ele mostra Essa parte Deles andando Eu acho que De repente É uma coisa Que não tem nada A ver com o jogo De repente É uma O trailer Era só uma É uma mensagem Que ele queria passar Só através dos trailers Que depois Para a gente Vai fazer sentido Entendeu Porque o Kojima Ele é louco Ele é louco Então talvez Essa Isso daí Esse lance De ver esse cara Andando com a caixinha Nas costas Talvez Não esteja Nem atrelado As caixinhas Depois Uns carrinhos Aqueles carrinhos Carregando As caixas Eu tô achando Esse jogo Bem interessante Não só Porque é do Kojima Mas também Eu acho que Tem a produção Do Guilherme Do Guilherme Deutoro Que acabou De ganhar Ocha Com uma forma Da água E já havia Trabalhado Com ele No PT No Resident Evil PT E foi cancelado Desculpa No PT Passado Resident Evil Não Desculpa Silent Hill Silent Hill PT Então É Isso que me deixou Bem interessado No jogo Agora Saber realmente Sem nada A gente não sabe A gente tá chutando Aqui o que vai acontecer Eu teria lido Uma entrevista Semana passada E tem atores famosos Também relacionados O próprio protagonista Que é o Tem o protagonista Que é o Norman Reedus E tem E tem aquele ator Aquele ator Do Hannibal Que fez também Aquele personagem O vilão Do Doctor Strange A mulher também Mostrou no final Do trailer Aquela mulher Também Foi Então Essa loucura Do Kojima A gente não conseguiu Decifrar Mas fiquei interessado Teve o Spider-Man Que mostrou Uma jogabilidade Excelente Parece que vai ser Um jogo de herói Pra destronar O Batman E a galera Ficou de Batman Vai querer me matar Agora Eu achei muito parecido Isso pra mim Enrubou a cena Eu achei muito parecido Eu achei muito parecido O Batman Eu sei que pra mim Escorpião Escorpião O Rino Deve rolar o mistério Também Nossa senhora Acho que Doente A gente vai ver Aquela luzinha Na cara No final No final Do rosto dele Acho que é o Dende Verde Eu aposto no Dende Verde Olha só Vou falar uma coisa Novidade desse jogo Parece que você vai ter Dois Homem-Aranha Não tem um só não Você vai ter o Peter Parker E acho que você vai ter O Miles Moraes Porque A empresa Teria deixado escapar E haverá Dois Homem-Aranha No jogo Ou seja Uma hora você joga mais Deve jogar Obviamente mais Com o Peter Parker E um pouquinho Com o Miles Moraes Quem não conhece O Miles Moraes Ele é o Homem-Aranha Do universo estendido Da Marvel E é um garoto Negro latino Fez tanto sucesso No universo estendido Que acabou vindo Para o universo adicional Ou seja Agora No universo da Marvel Do Homem-Aranha Tem dois Homem-Aranha Tem o Peter Parker E tem o Miles Moraes E ambos com muito sucesso Então Gustavo Sabe o que eu ouvi dizer Também? Eu ouvi dizer Que a história Desse Homem-Aranha Vai ser canônica Para a nova série De gibis Que a Marvel vai lançar Então assim Para você ver Eu acho que A Sony está Prontando Com a Marvel É porque eles Já anunciaram Que vai ser canônica É porque a gente Olha só O que está O dinheiro hoje em dia É videogame O videogame Tem mais dinheiro Que cinema Então é muito mais fácil Você lançar um jogo Lançar um filme Influenciar uma produção Em quadrinhos Em filme Porque Vixe Vamos falar sério Né cara É quadrinho Hoje em dia É mais assim Tradição Infelizmente É mais uma tradição Porque fazer dinheiro Mesmo é cinema e jogo Bom galera Vocês acham Vamos falar aqui do beijo Vamos comentar aqui do beijo A parte do beijo Eu acho interessante Eu acho bom A gente não fugir do assunto Porque dominou aí A mídia Uma semana atrás Mas Ainda está enfervescendo Se você for aqui No Facebook Ou no Twitter Você digitar qualquer coisa Isso vai ter uma discussão Da galera Metendo palmas Eu pelo menos Queria dar minha opinião Não sei vocês aí Não sei o Giovanni Não sei o Gêneson Não sei o Miguel aí Eu quero deixar minha opinião Então vamos lá É incrível né cara O jogo ele Quem jogou Last of Us Sabe que é um jogo Que tem muita violência Então se vocês pegarem Os vídeos desanimados Foram no YouTube aí E botarem Last of Us Cenas violentas Vocês vão Quem gosta de jogo Vai se deliciar É cabeça esmagada É esfaqueamento É perfurado por tiro Esse tipo de coisa E no gameplay teve isso No gameplay do Last of Us 2 O gameplay maravilhoso Que a gente viu né Teve todo tipo de violência E o povo gostou E foi esquentar a cabeça Com um beijo lésbico Sendo que quem jogou O Last of Us anterior Já tinha a ideia De que a Ellie Ela é lésbica Inclusive na 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 DLC Left Behind Deixadas pra trás E já se Ela já estava Se engraçando Com aquela Com a amiga dela Que eu não lembro O nome da garota Mas Sei lá gente Olha só Tá chegando O mundo tá mudando tanto Tem pessoas De LGBT Que jogam videogame É um público Que não pode ser negado Eu conheço São as pessoas Que jogam videogame E curtem Ou eu curto Como você curte Então é Essa representatividade Que a pessoa fala Ah que tá porção da barra Eu discordo gente Eu discordo É uma coisa natural Que tá acontecendo Vai acontecer Independente De quem gostar Ou não A Sony de repente Mostrou numa Uma convenção Numa E3 Primeira vez que se faz isso Personagens gays Já existem Se você pesquisar bem Você vai ver Que praticamente Personagens gays Homens sexuais Dissexuais Que fazem parte Do universo dos games E Futuramente Sei lá Pode ser a Bethesda Pode ser a Ubisoft Pode ser a Microsoft Que vai ter esse tipo De coisa também É um caminho sem volta O mundo é esse Quem gostou Beleza Vai jogar Quem não gostou Ah né Meu tipo de jogo Tudo bem Vai jogar E é isso Queria ouvir a opinião De vocês também Então Gustavo Eu acho Pra mim Eu tiro meu chapéu Pra Nauri Dog Porque O fato dela ter colocado A Ellie lésbica Dá muita autenticidade E exclusividade Pra personagem Porque realmente Nos jogos Não é novidade Tem personagens homossexuais Nos jogos Mas Pelo que eu me lembre Não tem nenhum De peso Nenhum Que tem uma importância Uma significância Igual a ele tem Então eu acho Que fugiu Olhando assim Uma parte crítica Independente de Se é apelo Se é apelo Se é imoral Pra mim Nem vale a pena Entrar nesse mérito Mas Eu acho Eu acho Que isso Dá uma autenticidade Pra personagem Porque Foge de todos Os clichês Porque quando Nós olhamos Para as heroínas Nós temos aí A Lara Croft A Aaylor Lógico Elas são mulheres Com personalidade Forte Mas Agora A Ellie Ela vai ser Exclusiva Por esse aspecto Dela Ela vai ser Exclusiva Vai ser Lembrada E fugiu De tudo Todos os clichês Relativos A heroína Que poderia ter Num jogo Ela conseguiu Escapar Não E outra coisa Que eu achei Bem interessante Também É porque No trailer Que saiu Inicial Do Last of Us 2 Logo no começo Lá em 2017 Também surgiu Um rumor De que A Ellie Estaria grávida Pensei assim Poxa Olha só Ela tá grávida A Ellie é lésbida E ela tá em busca De vingança Na minha cabeça Veio estupro Caramba Estupro Foi vítima De um estupro O que torna A história Ainda mais interessante Quem jogou Last of Us Sabe É uma coisa Muito sentimental Uma coisa Que ela Um sentimento Do Joel Pela Ellie Que ele fez Para salvar ela E o fato De ele não estar presente Também No 2 Pelo menos Não apareceu ele E a Night Dog Já se pronunciou Falando que O jogo é 100% A Ellie Ou seja Não haverá outro personagem Jogado Apenas ela E fez aparecer Assim como um aliado Como um personagem Que vai Dar um flashback Para ela Então eu pensei assim Falei Cara Será que Eu roubo Um estupro E essa garota Tá realmente Em busca Do pessoal Que matou E estuprou ela Porque Se você reparar Bem o gameplay O povo que ela Tá matando Parece um sobretudo Assim né Como se fosse Tipo um culto Todos eles se vestem igual E teve um trailer Que saiu até um pouco antes Que mostra realmente Desenforcando as pessoas Parece Pelo que eu entendi aqui Depois vocês podem falar Mas me parece Um culto pós-apocalíptico Que surgiu né Na merda Que ficou o mundo Depois da contaminação Pelos esporos né E ela tá com raiva Ela tá com raiva Porque ela Ela perdeu Ela ou sofreu Ela ou sofreu Algum tipo de violência Então ela perdeu Alguém muito importante Eles foquem nisso Quem jogou um Sabe que Ela vai evoluindo Uma garotinha tímida E fraca Realmente uma combatente letal Vou fazer uma comparação Aqui meio que Assim De proposital Com a Clementine Do Walking Dead São tipos de jogos Diferentes Mas se você acompanhar Também O primeiro jogo Do Walking Dead Da Telltale Pra esse último Aqui Agora você vê A Clementine Ela ficou Uma guerreira Fatal também Então isso São coisas que Eu achei No jogo Muito interessante E A pena né Que a Sony Não dá data A gente fica nessa Assim Pô Quando é que vai sair Tem gente dizendo Que é pra Final de 2019 Tem gente dizendo Que não é só pra 2020 Um dia né Esperar 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 E guardar o dinheiro Sentar Sentar Talvez até deitar Pra não cansar Sentado Mas um dia Sai Call of Duty Black Ops 4 Resident Evil Eu vou falar De Call of Duty Me surpreendeu Eles anunciarem O Black Ops 4 Não esperava Tem campanha né Tem campanha Do Black Ops 4 Não vai ter campanha Não tem Vai ser exclusivamente Multiplayer Não tem Vai ser exclusivamente Multiplayer E vai ter um modo Battle Royale Passa É isso aí Pra economizar dinheiro Pra mim Eu que tipo assim Jogo de guerra Eu gosto multiplayer Mas eu quero ter Um modo história Então se não Eu vou ter um modo história Eu já falo daqui Agora Não me interessou Só compraria realmente Uma promoção muito boa Se viesse de graça Pra mim Dado numa PSN Uma live Gastar meu dinheiro Em lançamento Ou mesmo algum tempo Depois pagar Uma quantia De até 70 reais Não pagaria Não me interessou mesmo Apesar de O jogo parece Que vai ser bem bonito Mas só isso aí Já me tirou todo o tesão Não teve nenhum Que eles deram aí Não teve um Um caldo que eles deram Durante a conferência Eu também jogo O Black Ops 3 O 3 né Até sair eu vou jogar Resident Evil Resident Evil Pra mim foi o Show do 2zinho De todo o T3 Nossa Quando eu vi o Resident Evil 2 Eu confesso Que eu fiquei até Bem emocionado Foi uma explosão De alegria Com nostalgia E o bom O jogo Ele tá Com câmera Em terceira pessoa Parece que o visual Tá bem macabro Parece que o terror Voltou mesmo Eu acho que a Capcom Vai saber como assustar Como trazer o terror De volta Porque hoje Zumbi Não é mais sinônimo De terror Você joga aí Dying Light Você joga Dead Rising Zumbi É até uma Palhaçada Você não tem Aquele sentimento Que aquele primeiro zumbi Do primeiro Resident Evil Deu Deu Que quando você escutava Eles faziam Putz Já dava aquele Fiozinho Na barriguinha Eu acho que ela vai Renovar Ela dava um cagaço Da hora Naquela época Ali Ali sim É o terror de verdade Vai ser Vai ser interessante Parece que vai resgatar A pouca quantidade De zumbis Que você enfrenta Porque o Resident Evil Os primeiros Um, dois e três Era aquela coisa Você não tinha Aquele mar de zumbi Que tem por exemplo Num jogo como Dead Island Dying Light Aqueles zumbis Que vêm assim Pra cima de você Mas é Aquele zumbi Que é pra você enfrentar Dar um trabalho Dar um medo Aquela coisa ali Desfigurada Vem pra cima de você Conferência da Sony Alguma coisa a acrescentar Faltou alguma coisa Alguma coisa ruim Ou foi tudo beleza Faltou Faltou o primordial Das datas Datas Olha Eu tava até vendo Aqui na internet Tava tendo uma pegadinha O pessoal postando O stand da Microsoft O stand da Sony Uma comparação Que foi um puxadinho A Sony foi bem mesmo Nessa Netflix Puxadinho Ela realmente Não quis assumir Não quis botar Um festival Uma coisa assim Ela fez a barraquinha Do beijo Tirando a data Tirando a data Que os jogos Especialmente Me interessaram Não foram mostrados Pra mim Tá ali Aquilo ali Que você quer comprar Como da Microsoft Também foi O Gears of War O Halo Mostrou lá Um pouco do Crackdown E botou as coisas lá O Forza Horizon 4 Que eu achei também Muito bonito Ali aquilo ali Se você queria ver Aquilo ali É o que você vai consumir Daqui a algum tempo A Sony chegou lá E mostrou aquilo ali Eu até falo assim Falo Poxa, olha só Se tudo isso Que as empresas Estão mostrando Na Netflix Daqui a Seis meses Um ano Quando for lançado o jogo Se concretizar Estão falando de Sony Agora a Microsoft Se foi mostrado lá O Last of Us O Ghost of Tsushima O Death Stranding E for realmente Cumprir o hype Ninguém vai lembrar Que foi uma convenção Assim humilde Simples Pequena Ninguém vai lembrar Amigo Vai focar no jogo Vou pensar lá Na próxima E3 De 2019 Entendeu Não vou ficar preocupando Que lá no passado Foi aquela convenção Michuruca Aquela convenção fraquinha Teve um cara Tocando violão Que até o compositor Do Last of Us Gustavo Santaolala Depois eu fiquei sabendo isso O pessoal falou Que ele parece comigo Mas ninguém vai lembrar Se fosse Se o jogo cumprir O seu objetivo Que é de satisfazer De prazer Ninguém vai pensar Que aquela conversa Foi uma porcaria Ele vai querer saber de jogo Saber de jogo De jogar A minha opinião da Sony Até Eu acho que o pessoal Vai falar Poxa Mas Eu acho que Eu esperava Um remake Ou um remaster Sei lá De um Demon's Souls Ou de algum jogo Do Playstation 3 Um Metal Gear Solid 4 Eu esperava um remasterzinho Pra não perder o costume Chega de remaster E aí Square Enix? O que eu mais gostei Da Square Enix Na C3 Foi Vocês sabem Que eu gosto bastante Do Kingdom Hearts E até Não foi apresentado Diretamente Pela Square Enix Mas cara O mundo de Frozen Pra mim Ficou muito bom Puts Achei muito da hora Pra mim Esse foi o ápice Mas lógico Gostei muito Estou muito Ansioso pelo Tomb Raider O Just Cause Pra mim Parece ser Mais do mesmo E bom Acho que é só Na minha opinião Também não foi Uma feira Uma conferência Muito extensa Na minha opinião Shadow of the Tomb Raider Pra mim foi Fantástico Gostei muito De umas mecânicas De Stealth Que foram acrescentadas A gente sabe Que no Tomb Raider Quando você Não tem aquele botão Quando você chega Perto de uma De uma parede Ou De uma pedra Não tem aquele botão Que você clica Pra ela Ficar em Stealth Se esconder Aquilo ali faz automaticamente E eu vi Que acrescentaram Aqui agora A vegetação Ela meio que Se esconde Na vegetação O cara passa Não vê ela ali E as finalizações Também estão Fantásticas Cara E acrescentaram Uma arma nova Que foi O Arquiflecha Acho que era Uma besta Eu não sei Se tem No jogo Anterior Eu não cheguei A jogá-lo Anterior ainda Mas A utilização Dessa arma nova Eu achei Fantástica O Tomb Raider Gostou ser uma franquia Excelente Vai ser Uma continuação Tanto do Do Tomb Raider Do remake E do Rise of Tomb Raider Vai se manter o nível Se não elevar Se não for Um algo a mais Espero que seja E vale a pena Acrescentar Que No gameplay Que foi mostrado Ela está Bem brava Também Nesse jogo Aqui Eu acho Que As protagonistas Femininas Nesses últimos jogos Estavam de TPM Porque Pô A brutalidade Tanto no The Last of Us Parte 2 Quanto aqui No Tomb Raider A Square Enix Cara Já Talvez Se já for Encerrar Eu senti Muita falta Do Projeto Vingadores Que eles tinham Anunciado Um teaser Na Acho que Na E3 De 2017 E cara Eu estava Muito ansioso Eu não vi a hora De ter alguma Informação adicional Sobre isso Mas não teve Nada Nada Teve 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 O Nier Automata Que vai Pro Xbox One Teve O Aquele Uma franquia nova Um jogo novo Dei Catman Vocês querem Falar alguma coisa Sobre ele Achei Uma pegada Meio Meio Gótica Ali Com o jogo Vocês viram Esse jogo Vocês lembram Desse jogo Ou não Eu não lembro Desculpa É um carinha lá De cabelo Meio Gótico Cabelinho branco Ele chega Tipo num beco E tem Dois caras Conversando Aí de repente Quando a câmera Foca nele Já tem um Caído no chão Depois os dois Partem pra briga Ele derruba Os dois caras Só com um teaserzinho Conferência da Nintendo Muito aguardada Mostrou muita coisa O que vocês acharam? Pra mim o ápice Foi mais uma vez Uma franquia Já bem consolidada Que é o Super Smash Bros E o atrativo Ficou por parte De eles falarem Que vão ser Todos os personagens Que já foram jogáveis Em toda a história Do Smash Bros Vão estar nesse jogo Aí lógico Fica aquela preocupação Porque muito personagem Às vezes acaba Vindo em deprimento De alguma coisa Eu vi Tava vendo O exemplo Aquele Mortal Kombat Armageddon Que foram todos Os personagens Da franquia Só que eles foram lá E tiraram o Fatality Que é a marca registrada Eu acho que ela vai conseguir Manter Todas as peculiaridades Que faz o Super Smash Bros Um sucesso E legal Até o Snake Voltou Pelo que eu soube Eu acho que Acho que ela também Esperava bastante coisa Sobre Bayonetta 3 O novo RPG do Pokémon Que vai sair No ano que vem Mas ela também Ela foi bem Bem sucinta Na minha opinião Acho que Eu esperava Que ia ser O Smash Bros Eu acreditava Que ia ser Uma versão Redux Do Super Smash Bros Do Wii U Igual ela fez Com o Mario Kart 8 Que eles fizeram Uma versão Redux Da versão do Wii U Mas aí Aparentemente Já veio Esse jogo Com a cara Completamente nova Eu fiquei surpreso Surpreso pra bom Tem outros jogos Chegando aí Com outras pegadas Que é o Fortnite O Fortnite vai estar Chegando aí Na Nintendo Switch E também O Dragon Ball Fight Z Que é Trazendo aí Novos horizontes Para o console Da Nintendo Foi uma convenção Bem contida Também A Nintendo Agora que voltou Ao mercado Com o Nintendo Switch Parece que encontrou O rumo O pessoal falava Será que vai ter Mais jogo Para o 3DS A Nintendo Também já falou Que vai continuar Tendo jogo Para o 3DS Então Não está em seus planos Um portátil novo Até porque O Switch É meio que um portátil E para mim Cumpriu O que estava Sendo prometido Para a Nintendo Foi cumprido Todo mundo achou Que o Switch Ia meio que Matar As vendas Do 3DS Ele é um híbrido De console Pois é Mas não Eu acho que Desde o Game Boy Desde que foi lançado O Game Boy O primeiro Game Boy Até agora O 3DS A Nintendo está lá Firme e forte Nos portátiles E o fã Do portátil da Nintendo É muito fiel Então você pode Lançar daqui a pouco Um 3DS novo Um portátil diferente Que vai ter venda Vai ter compra Eu lembro que era O Game Boy Lançaram várias Criações Do Game Boy Qual o Anil Comprava o DS Também Lançaram o 2DS O 3DS XL O 3DS XL New Parece que tem Uns 4 ou 5 modelos De 3DS Também venderam Todos pra caramba É aquela coisa Muito fã mesmo Mas eu acho Que muita gente Que tem interesse Em comprar o 3DS É assim Visando Visando o benefício Do Switch Por ser um híbrido E agora chegando Pokémon Fire Emblem Chega um novo Fire Emblem Que é aquele Treehouse E outros jogos De outras Desenvolvedoras Eu acho que é uma opção Eu no meu caso Eu tinha vontade De comprar o 3DS Mas já com a chegada Na Switch Já mudei Pode pensar Eu não sei Se o pessoal Tá comprando Esse DM No Switch portátil Eu pelo menos Não tenho visto O pessoal Usar o Switch Com portátil Eu acho que não é uma Eu acho que isso Não é uma É que eu acho Que isso não é uma Realidade aqui no Brasil Né Gustavo Eu acho que Você paga 1.600 reais 2.000 1.600 reais No console E sair andando Com ele no ônibus Assim É aqui no Brasil Tem gente que assalta Agora até dentro de frente Sim Mas lá no Japão Eu entendo Eu entendo No Japão Isso é o que eu vou usar Mas eu acho que Não matou o 3DS Tanto que não matou Que tu anunciou Jogos novos E a própria Nintendo Falou que não tem data Pra encerrar Pra encerrar E é um portátil Que já tá aí Há quanto tempo já Bastante tempo já Desde o primeiro DS Que saiu Pra mim o 3DS É apenas um upgrade Muita gente nem joga Mas a gente Mas a gente já nota Assim Um certo cansaço Do console Tanto que Muita franquia Muitas franquias Do 3DS Já estão migrando Aí pro Switch Eu acho que Já é um pensamento Da própria Nintendo Eu prevejo ainda Que o 3DS Deve ter mais uns Dois anos de vida E pra um portátil Eu também acho isso É bom É bom Até então Começar realmente A pensar em fazer Um novo portátil E é bastante coisa Então é isso né galera É Nessa conferência Da Nessa conferência Da Nintendo Só me deu vontade De comprar um Switch É meu pensamento Também é só um Switch Agora Não tenho mais Pensamento em 3DS não Queria muito Mas depois do Switch Quem sabe aí né É uma Sim sim Verdade Você vai jogar o Switch No trem No ônibus Na temporada Naquele No clube Não 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 Assim Eu viso mesmo Pra jogar Jogar em casa Tipo Levar pra casa Da Da namorada Da casa da família dela Que as vezes tem eventos A gente sai assim Pra Almoços Jantares Aí Levar No ônibus Na casa Da família Assim São jogos Que É legal pra viajar Isso Isso O ônibus Enquanto espera na fila Dava levar no ônibus Só que na mochila Quando você espera na fila Já é perigoso Dependendo do ambiente Dependendo da fila Assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast Quero agradecer muito ao Guga Ravidel William Miguel E ao Jamerson Souza Muito obrigado Pelas suas impressões e análises sobre a E3 2018 Que vai deixar muitas saudades Muito obrigado a todos vocês Guga Quem quiser te acompanhar Te encontrar nas redes sociais Como é que faz? Então vamos lá galera Quem quiser jogar Quiser bater um papo Já deixei aqui Vou deixar de novo Tanto na PSN Quanto na live É Ravidel73 Ravidel com duas R no final No Twitter Quem quiser me acompanhar É Ravidel73 Vamos bater um papo aí Jogar alguma coisa Se não gostou desse podcast Se quiser falar as verdades Pode vir também A gente conversa na boa William Miguel Quem quiser te acompanhar Te seguir nas redes sociais Como é que faz? Procura lá no Facebook Estou como William Miguel Ou você pode me procurar Na Steam William Miguel 3 Na PSN também William Miguel 3 E Pra nós podermos jogar Bater um papo E como Gustavo falou também Se quiser Fazer alguma crítica Alguma coisa que não gostou Estamos aí Jermerson Souza Quem quiser te acompanhar Conhecer você Saber mais sobre você Como é que faz? Ah galera Beleza Mais uma vez Obrigado pelo convite Participar aqui com vocês Eu adoro a E3 E Sempre falar Falar sobre ela Sempre bacana E quem quiser me acompanhar Galerinha Lá no Na live Jogar também Marcar jogatinas aí É Jermerson SS live Ok Live separado E na PSN Jermerson SS E você pode me encontrar Lá por Jermerson Souza No Facebook No Instagram Até aqui no Gamer Quem quiser acessar também É só procurar lá No Facebook E pode mandar também Mensagem Pra gente adicionar Você lá no No grupo No WhatsApp também Assim estamos finalizando Mais um Fala GamerCast Com a participação De Guga Ravidel William Miguel E Jermerson Souza Assine o feed Do Fala GamerCast E acompanhe automaticamente O lançamento de cada episódio Através de qualquer agregador De podcast Em seu smartphone Você pode ouvir O Fala GamerCast No Youtube E no iTunes Ajude a divulgar o podcast Seguindo no Facebook Instagram E Twitter Em nossas redes sociais Deixe o seu comentário Crítica e sugestão Você quer falar comigo? Quer mandar uma sugestão de pauta? Mande um e-mail Para falagamercast Arroba gmail.com Ou lá no Twitter Procure por Fala GamerCast Que eu estou sempre por lá Com a colaboração De Estúdio Sonante Produções Camila Gianfrati Produção e Pauta Eu, Giovanni Rezende Na direção e apresentação Esse podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast E é umaena contra o 번호 Mas nascendo É um vídeo Nós, po dois